E aí pessoal, hoje eu vou falar sobre um seriado chinês chamado Reset ou Resetar que tem aqui num canal chamado Yo-Yo Teatro Portuguesa que faz a tradução de seriados chineses, então depois eu vou colocar o link na descrição aqui daí vocês podem assistir o episódio e a série completa caso vocês gostem Essa série aborda uma viagem num loop temporal que é bem interessante A gente tem uma moça que ela vai fazer um trajeto saindo da universidade que ela trabalha para ir no centro da cidade comprar alguns livros Só que nesse meio tempo acontece um acidente com o ônibus em que ela está e acaba que o ônibus explode e ela acorda e a história recomeça de novo Então vai ter várias vezes essa cena até que um certo momento o rapaz que está sentado do lado dela vai sem querer encostar o cotovelo no peito dela E aí ela vai fazer um fiasco para sair do ônibus porque ela sabe que ela precisa sair ali para continuar viva Então ela vai usar esse artifício ali e o rapaz vai ajudar ela a sair do ônibus A partir disso vai ter uma investigação para saber quais são as causas desses acidentes Acaba que ela também desmaia ali fora do ônibus e o rapaz segue de táxi para ir para o seu caminho Então várias coisas vão acontecer e a polícia vai tentar descobrir quais são as coisas que estão acontecendo Se ela está falando a verdade ou se ela está falando uma mentira Se você está aqui pela primeira vez eu sou o Júlio Cobo e estou sempre procurando séries novas e filmes novos que muita gente não conhece mas que são legais de acompanhar Não se esqueça de curtir o canal e dar um like no vídeo Então no hospital em virtude do machucado que ela fica na cabeça ela vai ter problemas de memória e os policiais vão entrevistar ela para saber o que está acontecendo A gente tem esse primeiro episódio focado basicamente nela e no rapaz que ajuda ela e os policiais Então a gente pode fazer várias teorias se é um sonho dentro de um sonho, se eles já estão mortos ou se está acontecendo alguma coisa diferente ali No primeiro episódio as personagens já vão fazer um tipo de teoria mas a gente não vai ter certeza ainda do que está acontecendo não vou dar spoilers para vocês mas a história basicamente do primeiro episódio ele vai ficar nesse looping do acidente que é mais ou menos o que diz a sinopse Então é um seriado muito bem construído que eu acho que vale a pena a gente assistir claro que não é um seriado também maravilhoso eu daria uma nota 6,5, 7 dá para se divertir durante um belo de um tempo de uma produção que é um pouco diferente mas muito bem trabalhado o roteiro assim deixa a gente prestando atenção do início ao fim e acho que vai ter muita gente que vai gostar por exemplo se essa série estivesse na Netflix por exemplo teria milhares e milhares de pessoas assistindo mas como ela ainda não veio para o Brasil num formato desses grandes streamings aí muita gente ainda não conhece mas eu recomendo para quem gosta de séries asiáticas para lá dar uma olhadinha assim que eu acho que vale a pena porque eu me diverti bastante tem 40 e poucos minutos todos os episódios já estão liberados nesse canal do Youtube que eu coloquei aqui embaixo para vocês e acho que vale a diversão assim assistam lá caso vocês gostem voltem aqui para comentar um abraço e até o próximo vídeo e aí